Love me, love me, tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake Vem que vai começar, o mundo num só lugar Cada canto do meu país tem sede de ser feliz E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero gol! Vamos gritar É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade, é a vontade Todo mundo, vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer o sonho acontecer Seja em qualquer lugar, a galera vai cantar E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero gol! 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 Vamos gritar E a galera grita no ar E a galera grita no ar Pra batucar Pra batucar Eu sou da torcida, da felicidade Faço desse sonho, a realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arras, eu quero arras Galera grita gol! Eu quero gol! 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 E a galera grita gol! 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 É a boca de todo mundo Vamos estar na felicidade É a boca de todo mundo Eu quero gol! Eu quero gol! 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 Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar felicidade, eu quero o gol, eu quero o gol. Tinha muita comemorada, vai vendo. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto, mas eu me levanto. Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve, estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Meu nome de meio do quarto pra cima e sobe enquanto eu tô ouvindo a galera entoando esse canto. Vamos nessa! Vamos nessa! Vem! É! 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 Oô! É! 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 No Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro Minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nova é minha Ninguém taxa, eu vi primeiro Artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança E não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A lança rede, eu sou Ronaldo Sou de sua, minha camisa Conquista minha divisa Eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita Que eu não sou de fazer pita É só esperar pra ver Ô, 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 ô Alô, Beto Vamos fazer Ô, ô, ô Alô, Beto Aê, aê E quando o tempo é de copos Quem não fica ligado Mais de 170 milhões Sou Ronaldo R9 Todo mundo sabe Homem Gol Tu é Ronaldo O Brasil é E eu também sou Qualquer problema é meu compadre Eu tiro de letra Tô sempre pronto Já ouviu? A patra tá de chuteira Perrengue, a gente passa Eu nunca tô de bobeira A bola quica Eu pego ela de primeira Ô, 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 ô Ô, ô, ô Eu tenho lên Eu também Filho